Olá meus amigos, vocês estão prontos porque no vídeo de hoje a gente vai falar de um filme de terror que está chegando no cinema, Terifar. E aí, você tá pronto? Você tá preparado pra encarar esse filme ou não? Então fala o seguinte, se você quer saber se vale a pena ou não assistir esse filme, fica aqui no canal porque eu vou te contar agora. Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu espero que na edição a produção minha coloque uma voz mais assustadora. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Tá começando aqui mais um vídeo pra vocês e hoje a gente vai falar de Terifar. Filme pra quem não sabe do palhaço Arte que está de volta no cinema, mas dessa vez ele está atacando no Halloween, tudo bem? Mas antes de começar a falar do filme pra vocês que eu já assisti, eu quero avisar pra você que se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Já se inscreva no canal já e ativa o sininho pra você não perder nada porque é que eu trouxe esse filme de muitas séries, games e tudo mais. Então a sua inscrição é muito importante, tudo bem? E aproveita antes de você ver o vídeo aqui, eu quero falar pra vocês, se você for menor de idade, não assista esse vídeo, tudo bem? Porque cara, vai dar muita polêmica ainda esse filme, então se você é menor de idade, não assista esse vídeo e também nem assista o filme, tá? Porque eu vou falar pra vocês, tudo bem, se vale a pena ou não, tudo bem? Seguinte, comenta aí também se você já assistiu os outros Terifar ou ainda não que eu quero saber, tá? Então comenta aí que eu quero, eu vou ver o que você está comentando aí e comenta pra mim também se você está com expectativa ou não de assistir o Terifar, tudo bem? Seguinte, galera, pra quem não sabe, o Terifar, ele é um filme que assim, ele já, a gente tem um, a gente tem um dois, que é o do palhaço arte, né? Pra quem não sabe, ele é um palhaço que ele acaba atacando vários terror, ele acaba fazendo várias vítimas, né? E nesse novo filme é diferente porque de vez dele atacar no Halloween, né? Porque a gente está na época do Halloween no mês de outubro, ele simplesmente, ele vai atacar, ele troca dessa vez o Halloween pelo Natal. Então é uma coisa mais ou menos assim, meio que absurda o que esse filme traz, entendeu? Claro, dos outros filmes do Terifar, a gente sabe já como que é, que é um filme sangrento, a gente sabe como que é. Tanto é que pra quem não sabe, teve gente que passou mal já nesse filme. Então tem muita gente que falou, nossa, mas eu cheguei a passar mal nos outros filmes, nesse eu também vou, é... Eu vou passar mal ou não, tudo bem? Eu vou falar pra vocês, tudo bem. Nesse terceiro filme, gente, do palhaço, o psicopata do palhaço arte, o que que ele faz? Ele vai trocar o Halloween, que é a data comemorativa que ele está chegando no dia 31 de outubro, que é o dia que está saindo esse vídeo, né? Por exatamente pelo Natal. Então quer dizer, ele antecipou o Natal, né? E é uma coisa interessante que ele vai transformar essa data do Natal, gente, uma noite, mano, de muito sangue, de muita gota de sangue. Pô, tem... Mano, é um filme que assim, cara, eu acho que pelo orçamento do filme, se eu não me engano, ele não foi um orçamento muito grande, mas pelo orçamento desse filme, pra trazer tanto sangue igual esse filme tem, pelo amor de Deus, né? Além disso também, o filme ele dá um banho de sangue enorme do começo ao fim, então desde o começo do filme até literalmente o final do filme, mano, é um banho de sangue. Então se você não tem estômago pra ver esse filme, eu recomendo que você nem assista esse filme, tudo bem? Além disso também, o Terrify, ele vai ressuscitar quem? As malignas, as pessoas malignas deles, que tá de volta do Terrify 2. Se você assistir o Terrify 2, você vai entender o que eu ia dizer. Então pra você entender o 3, você tem que ter assistido o 2, senão você não vai entender o 3, tá? Ah, não adianta você chegar, pô, eu vou lá assistir o Terrify 2 e eu já vou entender o 3. Não, não é bem assim, tudo bem? Cara, esse filme, ele tá misturando uma coisa assim, de uma noite que poderia ser uma noite tranquila do Natal, por uma noite bem assustadora. E o foco dele, desse filme, não é aqueles adultos que a gente tava acostumado a ver nos filmes antigos dele, do 2. É as crianças. Então nesse filme inteiro, o Terrify, o que ele vai fazer? Ele vai focar somente nas crianças. E também, claro, ele vai focar no adulto, né? Além disso também, o filme ele é muito perturbador, porque ao mesmo tempo ele é ambientado no momento de um Halloween de uma família que tá literalmente... numa família que tá tentando viver a vida deles, depois de enfrentar o palhaço arte, mas eles não conseguem, tá? Porque a drama, cara, do filme, ele acompanha um grupo de sobreviventes que decide... que decide enfrentar o arte que foi ressuscitado da batalha intensa do bem e o mal, carregando cenas de muito sangue, de muita gente passando mal. Além disso também, o filme, caso você não saiba, o filme o que ele faz? Mas essa família, que são as mesmas famílias, pra quem não sabe, ele vai atacar também famílias novas, tá? No filme, tá? Isso já passou pra você. Mas ao mesmo tempo também ele vai atacar as famílias antigas, o filme 2 dele, tá? E além disso, o filme o que ele faz? Ele tenta trazer uma coisa mais assustadora, só que ao mesmo tempo ele consegue trazer uma coisa mais assustadora, mas ao mesmo tempo também ele traz uma coisa mais perturbadora. Então tem essas duas coisas que acontecem no filme. Mas assim, o jeito que o filme ele é retratado, do jeito que o filme ele é feito, literalmente, no Terrify 3, é uma coisa muito estranha, porque tipo assim, você vê o filme do Terrify 2 e você pensa, pô, como que essas pessoas que o próprio Terrify matou no 2 estão vivas no 3? Que eu já vou dar um spoiler aqui. Tem pessoa assim que o Terrify matou no 2 e tá viva no 3, entendeu? E aí o que acontece? Todas aquelas pessoas malignas que o Terrify ele fez, né, no seu filme 2, ele tá trazendo pro 3. Só que é tipo, mano, é uma coisa muito interessante, que eu vou lembrar, eu vou falar de uma cena aqui, eu vou soltar um spoiler. Tem uma cena que o Terrify se encontra com o Papai Noel, até saiu o trailer já dessa cena, que ele tá num bar, mas mano, do jeito que ele destrói o Papai Noel, é uma coisa muito surreal. É uma coisa que eu fiquei olhando pro meu amigo e falei, cara, será que é isso mesmo que a gente tá vendo? Será que é isso mesmo? Porque tipo assim, o que ele tem na cabeça dele? É ele se transformar em um Papai Noel e acabar fazendo uma noite de Natal, que é uma noite feliz, que todo mundo sabe, uma noite de Natal é uma noite que você passa com a família, é uma noite que literalmente você passa com toda a família, eu mesmo passo com a minha família, é uma noite de Natal, a gente passa com a mulher, a gente passa com o namorado, mas é fazer a noite de Natal dele, é fazer, desculpa, essa noite de Natal se tornar uma das, um pesadelo pra todas as pessoas. E o foco literalmente do filme é o quê? É ele atacar as crianças, não dá, eu não vou falar pra você, nossa, mas ele vai atacar também os adultos? Eu acho que a central mesmo do foco, do próprio Terrify 3, que a gente conseguiu ver no filme, assistindo, foi que o foco dele é atacar as crianças. Ah, mas fala, por que ele vai atacar as crianças? Porque cara, teve uma cena, que agora eu não tô me lembrando, não vou lembrar muito bem agora, mas teve uma cena que é o seguinte, o, olha, até a câmera caiu, o filme, ele tenta retratar uma coisa mais assustadora, focando em quem? Focando nas crianças. Então, ele sabe fazer esse filme, e ao mesmo tempo, ele pega e faz o quê? Ele faz essas noites dessas crianças de Natal, que era pra ser uma noite feliz, ser literalmente um grande pesadelo. E aí que você fala, mas pô, por que que é um pesadelo? Porque mano, ele mata tanta criança nesse filme, eu vou jogar logo esse spoiler. Mas ele mata tanta criança, mas tanta criança, que pô, mano, eu me segurei, gente, pra não passar mal nesse filme. Eu sério, eu me segurei muito pra não passar mal nesse filme, porque senão, cara, eu literalmente teria passado mal nesse filme. Porque o jeito que são cenas assim, que você vê que é uma cena que é pra ser uma coisa tranquila, e é uma cena tensa. E ao mesmo tempo, ele trouxe de volta todas aquelas pessoas, além das novas pessoas que estão com ele no filme, mas além disso, ele trouxe também novas pessoas, que vão também, ele vai também infernizar, ele vai fazer o Natal dessas pessoas, ser um Natal mais macabro, ser um Natal mais obscuro, vamos dizer assim. Cara, e falando com vocês, eu fiquei surpreso com esse filme, porque o Palhaço Arte, nesse filme, ele tá explorando mais o lado mal e o lado maligno, que são os dois lados que ele trouxe de volta, porque ele tem o lado dele maligno, e o lado do lado dele mal. Mas nesse filme, ele é tão perturbador, que o foco do palhaço mesmo é acabar com o Natal das Crianças. Mas você fala, ah, mas o filme não era pra estar chegando o Natal, eu também achei isso, viu? Mas o filme, ele foi antecipado, tá? Ele tava marcado pra chegar em novembro, e ele foi antecipado pro dia 31, no dia que tá saindo esse vídeo. Então, assim, se você vai assistir o Terrify 3, vai com o estômago vazio, porque senão você vai gorfar, você vai vomitar. Deixa eu falar uma besteira, quase que o YouTube derruba o meu vídeo. Mas se você vai assistir esse filme, vai com o estômago vazio, porque, meus amigos, é um filme, você vai ter que ter muito estômago pra assistir, tudo bem? E se você já assistiu dois, eu vou falar com você, eu acho que por ele focar mais nesse Natal, focar, atasar nas crianças, eu acho que esse filme ficou mais um pouquinho perturbador, tudo bem? Mas se você é sensível pra esse filme, eu recomendo que você não vá assistir, tudo bem? Assista outro filme, acho que o pessoal fala, mas, ó, eu já assisti It, já assisti Jogos Mortais, não chega nem aos pés do Terrify. Sendo bem sincero com você, não chega nem aos pés. Eu já falei isso pra tantas pessoas, pessoas que estavam comigo, que dia que a gente foi assistir o filme, falaram a mesma coisa, eu falaram, ó, eu não chego mesmo aos pés. Então, sério, se você vá assistir Terrify 3, te dou um conselho, não leva seu filho, vá assistir somente você, foca, tenta prestar toda a atenção no filme, tudo bem? Agora, se você quer levar uma criança, aí não é responsabilidade mesmo. Lembrando que o Terrify 3 é somente pra maior de 18 anos, tudo bem? Mas tem cinema que, claro, vai liberar com autorização do pai, tudo bem? E você, é fã da franquia do Terrify? Você acha que já deve acabar por aí? Porque se eu não me engano, vai ter um quarto filme do Terrify, viu? Comenta aqui pra mim se você tá ansioso ou não. Lembrando, se você quer ver a crítica minha detalhada do filme, ela tá disponível lá no Instagram, que o link tá aqui, tudo bem? Aqui eu só trouxe literalmente um resumo da crítica pra vocês, mas a crítica completa você vai encontrar lá no nosso Instagram, tudo bem? Então, fiquem ligados, só aproveitando pra se inscrever no canal já, porque como eu falei, vai ter muito vídeo ainda vindo pra vocês aqui. Esse é só o primeiro vídeo ainda especial do Halloween, então a gente vai soltar bastante vídeo nessa semana de Halloween, e eu quero saber, tudo bem? Então, ó, fica ligado aqui no canal, se inscreva no canal e comenta aí se você tá ansioso ou não pra assistir Terrify, se você acha que Terrify é tudo isso, menos passar mal, ou se você acha que o pessoal tá fazendo sua marketing, tudo bem? Então até o próximo vídeo, falou aí!